Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Mostra bastidores aqui, Gato Júnior, como é que funciona nos estúdios da TV. Todo mundo limpando ali, varrendo, tirando foto, Márcia Lasmar. Aí todo mundo vai embora. Não tá limpo ainda, né? Essa é a Isabel mandando ver aqui nos bastidores da TV. Márcia Lasmar também. Marcinha, fala... Vamos aproveitar pra mandar um beijo, né? Espera aí que eu vou pegar aqui. Fica aqui, tu. Fica aqui. Não, não precisa. Ah, tá. Eu sei que era o nome das pessoas. Nome do marido, qual é? Maranhão, ela disse aqui no intervalo que ele comeu aquela panelada todinha de pacu. Luciano, meu filho, deixa um pouco de comida pra sua esposa. Diz aí, vai. Manda um beijo pro Luciano. Quero mandar um abraço pro Luciano, meu esposo. Um beijo. E pros meus filhos aí que estão me assistindo também. Diz o nome dos filhos. O Daniel. Ele não veio porque ele tava com vergonha. Ah, Daniel, deixa de ser beijo, Daniel. Vou te mandar um beijo, beijo. Como é o nome da sobrinha aqui? Luana. Luana. A Luana, que não é besta veio, né Luana? Mas que tem vergonha. Mas tá com vergonha também, né Luana? Não tem ninguém pra mandar beijo não, Luana, pra tua mãe, pro teu pai, pra Xuxa. Não, pra Xuxa não. 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 Não tem ninguém pra falar. Não tem ninguém pra falar. É pra Net. Pra Net? É irmã dela. Vai, manda um beijo. Vai lá, vai. Beijo. Pronto. Vai lá. 11 horas, 25 minutos. A gente continua o programa da comunidade. Vamos mostrar agora a denúncia de moradores lá do conjunto Augusto Montenegro. Enquanto isso, nós temos as imagens aqui na tela que a produção fez questão de mostrar do diretor Ivan Nascimento fazendo as vias de produtor executivo, da produção, né? Pessoal aqui dos estúdios, né? Até o Danilo Alves passou ali, né? O diretor fazendo. Realmente, né Ingrid? Isso aponta contra a sua conduta, viu Ingrid Formosa? Não sei que graça você tá vendo nisso. 11h25, vamos em frente. Agora sim, moradores do conjunto Augusto Montenegro, olha, na zona centro-oeste da capital, estão reclamando, faz tempo, do abandono do campo, que serviria para o lazer dos moradores na área. As imagens realmente mostram o cenário de abandono, né? Há quanto e quanto tempo esse mato não vem crescendo e, simplesmente, enquanto a população precisa de uma área de lazer, a situação, infelizmente, é esta. Não é das melhores. A gente vai acompanhar a reportagem e já já comenta esta situação trazida para a gente pelos moradores do conjunto Augusto Montenegro. Na tela do Agora, a denúncia da comunidade. Faz tempo que os moradores esperam uma reforma por aqui e, até agora, nada. Desde lá pra cá, se passam mais ou menos 16 anos, nunca houve uma reforma aqui no nosso local, que é um local onde nós crescemos, jogamos bola e, com o futuro, a gente quer que nossos filhos também cresçam aqui, joguem bola aqui, sim. Tudo como a gente fizemos há um tempo atrás, logo quando a gente chegamos aqui. Falta iluminação e o mato cresceu. E o pior, o esquecimento do poder público deu brechas ao crime. O mato alto é o local propício para os assaltantes. Se você quase nem consegue me enxergar dia e dia, imagine como fica a visibilidade à noite. E essa é uma situação que incomoda bastante os moradores. Ele representa perigo, o ambiente que já está com o mato bastante crescido, as pessoas podem se esconder e se aproveitar no momento de fragilidade de um morador aqui do conjunto. Através de um assalto ou qualquer coisa que venha prejudicar a nossa comunidade aqui, o conjunto em si e a sociedade. Esta professora foi vítima dos criminosos. Eu desci do ônibus, o motoqueiro parou do meu lado, correu atrás de mim, pegou meu celular, me tomou e saiu na maior brincadeira, seis e meia da noite. De noite, o local é usado também por usuários de drogas. Mas os moradores têm tentado mudar este cenário. É que o campo é o único local de lazer do conjunto. Durante anos, a comunidade ficou ociosa. Foi quando um grupo decidiu praticar atividade física, mesmo com as instalações precárias. É o funcional, né? Que é uma atividade bem comum em todos os conjuntos de Manaus, onde existe uma quadra, um ambiente como esse. E as pessoas trazem essa qualidade de vida para os moradores, para as crianças, para as pessoas que querem participar. Além do esquecimento do poder público, os moradores têm enfrentado outra dificuldade. É que, segundo eles, a associação do conjunto Augusto Montenegro, que deveria ajudar nas melhorias do local, na verdade está atrapalhando. Veio procurar o professor e pedir 30% de tudo que nós estávamos, porque nós contratamos eles. A comunidade, isso aqui é público, né? A gente tem o direito de usar, eu tenho o direito de contratar um personal e vir aqui porque é público. Enquanto tenta resolver este impasse, a comunidade se esforça para fazer do local abandonado um espaço de lazer. Olha, não está completamente abandonado, porque a comunidade ainda utiliza para determinados tipos de atividades descortivas, né? É o que a gente acabou acompanhando aqui em uma polêmica que a gente fala já já. Por enquanto, essa parte de fora está tomada pelo mato e é disso que a população reclama, porque acaba trazendo a ideia de abandono. E muita gente deixa de frequentar a quadra de esportes, a área destinada ao esporte aqui na comunidade, exatamente pelo aspecto de abandono, porque não se sente segura ao visitar o local durante a noite, porque não tem mais iluminação, porque o mato está alto e realmente há risco de assalto. Essa é a primeira demanda que a comunidade reclama e que realmente a gente vê faz tempo que não tem uma obra de melhoria. E aqui não é necessário um recurso milionário para fazer uma limpeza e bater esse mato e manter as condições da área dignas à população. Não é necessário, portanto não tem crise no mundo que atrapalhe fazer um serviço simples como esse. O problema é que o serviço não foi feito e já faz muito tempo que não foi feito, daí o local fica com esse aspecto de completo abandono. A outra parte diz respeito à comunidade que contratou um personal trainer para fazer ali aulas de funcional. Aí tem uma associação de moradores e o presidente dessa associação quer cobrar 30% do valor arrecadado com as aulas de funcional. Aí eu me pergunto, puxa vida, se a associação arrecada, por que não colabora para a manutenção do local? Para recolocar as lâmpadas, para dar manutenção? Porque já que tem uma associação que se digestora, que se digestora da área de lazer, o que essa associação está fazendo que não manda sequer bater o mato? É algo muito sério. Agora quer lucrar em cima da qualidade de vida da comunidade que contratou ali, por conta própria e tem esse direito de contratar a pessoa para fazer o treinamento funcional e de não pagar nada para a associação, como disse muito bem ali a telespectadora, porque isso é exatamente uma área pública. Trata-se de uma área pública para o uso da comunidade. Imagine, Marcia Lasmar, se todas as pessoas que fazem treinamento funcional ali na Praia da Ponta Negra fossem obrigadas a pagar 30% para a Prefeitura. Desvirtuava o real valor da área e dos investimentos ali feitos exatamente para isso. Não, eu acho assim, se existisse realmente um grupo de trabalho que contratasse pessoas para capinar e baixar esse mato, como você muito bem disse, é diferente. Vamos cotizar aqui, vamos embora fazer uma cotinha, todo mundo junto e vamos fazer o serviço para trazer mais qualidade de vida aqui para a população. Mas não, é um local que a gente está vendo que está com mato alto, como a gente está acompanhando aí. Acho que se tirasse esse mato já dava um outro aspecto a essa área de lazer, mas infelizmente não tira e ainda quer ganhar em cima do pessoal, aí é para acabar, né? O Amaral falou uma coisa sobre a crise, infelizmente a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer alega isso, alega que a crise está impedindo de fazer a manutenção e de dar essa reforma aí nesse centro aí, né, de lazer e diz que vai tentar dar essa prioridade, fazer essa reforma o mais rápido possível. Mas que já fez outras reformas, por exemplo, no centro de esporte e lazer do Zezinho, que fica no bairro da Glória, no campo de futebol da Compensa, também deu outro exemplo e tal. Mas a gente está vendo aí uma situação muito complicada, muito problemática, questão de segurança, né? Questão de segurança porque os moradores estão alegando que as pessoas querem cometer crime, e os criminosos acabam se escondendo aí nesse mato. O que a gente precisa realmente é que seja feita alguma coisa e seja feita alguma coisa para trazer mais qualidade de vida. Porque lazer, Amaral, não é um... Ah, o poder público está quebrando o galho, vamos embora dar lazer. Não, é exigido. É questão de qualidade de vida, sim. Tanto esporte quanto lazer é questão de qualidade de vida e é exigido na Constituição Federal. A mesma Constituição que prevê a dignidade da pessoa humana, a mesma Constituição que prevê como nossos poderes têm que trabalhar entre si, autônomos e integrados, a mesma Constituição que prevê uma série de direitos e deveres para todos, não só para os cidadãos, quanto para os órgãos, para as pessoas físicas, públicas, direito público ou privado. Então a gente traz aí todo esse emaranhado aí de normativos que regem as nossas condutas e as condutas do poder público para mostrar um resultado extremamente negativo. E a gente espera que o mais rápido possível seja feita aí essa manutenção para que essas pessoas voltem a ter qualidade de vida com dignidade. Porque elas estão tendo qualidade de vida porque elas estão indo atrás, mas sem dignidade porque não está em um local adequado, limpo e organizado para que elas possam praticar atividade física, Amaral. Muito bem, a gente segue o programa agora, o programa da sua comunidade, lembrando da sua participação pelos nossos telefones. O 3307-3951 e 3307-3952 estão aqui na tela bem embaixo para você participar diretamente por telefone. Se quiser mandar um WhatsApp para a gente, é o 991-537-959. Você envia e fala também direto com a nossa produção, com a sua sugestão de reportagem, denúncia sobre o que acontece aí no seu bairro ou no seu município. A gente segue falando sobre um alerta aos taxistas porque termina nesta sexta-feira o prazo para a renovação do cadastro junto à prefeitura. Quem não fizer o recadastramento pode ter a licença suspensa. Vamos acompanhar a reportagem completa aqui na tela. Dos 4.040 taxistas que circulam nas ruas da capital, pouco mais de 2.500 fizeram o recadastramento. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos quer identificar os permissionários e saber se estão realmente atuando na cidade. Nós queremos organizar, passar um pente fino, arrumar o sistema para que o táxi realmente seja operado pelo taxista. A gente aqui não quer tomar a placa de ninguém, mas estamos dando a oportunidade de transferência. O importante é que a pessoa trabalhe no táxi para a gente ter o serviço completo. Um levantamento feito pela SMTU apontou que 14 empresas dominam 322 permissões de toda a frota de táxi que circula na capital. Quem não fizer o recadastramento até sexta-feira pode ter a permissão para circular suspensa. Sidney está na praça há 15 anos e ele apoia a ação. Já tentaram de várias maneiras tirar essas placas dos donos das empresas, mas não conseguem, ninguém tira. Mas se tirar é melhor? Se tirar vai, porque aí as pessoas que estão escravas lá vão passar a não pagar aquelas 150 reais de diária, né? Então você vai ser proprietário da placa. Para fazer o recadastramento, o taxista deve comparecer na sede da SMTU e apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Informações Sociais e a Relação Anual de Informações, além da carteira de habilitação e documentos do veículo. Sabe, Márcio, uma das principais reclamações dos taxistas aqui na capital é que boa parte deles trabalham de maneira, vamos colocar entre aspas, terceirizada, ou seja, eles denunciam um verdadeiro esquema de pessoas que têm a concessão dessas placas e que não trabalham efetivamente na praça. É um problema sério que há muito tempo vem sendo denunciado pela categoria e que só pode ser combatido no momento em que existe um recadastramento. Porque essa é a oportunidade que o poder concedente, no caso a prefeitura, tem para verificar se há irregularidades e caso exista algum tipo de irregularidade, agir a respeito disso, caçando até como via de regra ou via final para esse tipo de situação, caçando a concessão e dando a quem realmente é taxista. Isso é um problema muito sério que, infelizmente, a gente sabe que ao longo de muitos anos só serviu para enricar pessoas aproveitadoras aqui na capital. Que tem uma concessão de um serviço público e vira empresário, só que não é para ser empresário. Se fosse desse jeito, a concessão teria sido feita a pessoa jurídica e não a pessoa física do moto, do taxista. Neste caso aqui, a gente está falando especificamente da concessão para táxi aqui na capital. A gente precisa ver, Amaral, essa questão do recadastramento com o rigor da fiscalização. Eu acho que o recadastramento é imprecisivo para saber exatamente quem é que está circulando e quem não está circulando, quem tem a concessão e está fazendo o uso direto dessa concessão, mas principalmente fazer uma fiscalização. Porque eu acho que é aquele que está na rua todo dia, aquele que está enfrentando o trânsito estressante que a gente tem, é aquele que está no sol e na chuva, fazendo a manutenção do veículo, cuidando do veículo. Correndo o risco, muitas vezes ser assaltado e morto. Como a gente trouxe aqui várias vezes essas ocorrências, trabalhando à noite, sem ter horário, numa carga horária extenuante. Então a gente traz isso aí, são essas pessoas é que tem que ter essa concessão, essas pessoas que sabem o que é a rotina, a rotina de ser taxista. O ônus e o bônus, a glória e as tristezas de ser taxista, como toda profissão. Então a gente traz aí esse recadastramento, mas também pede que se faça uma fiscalização, que se exija esse comprometimento de quem tem a concessão para poder trabalhar diretamente, para realmente fazer uso desse benefício que a prefeitura concede. E não ficar passando adiante e ficar ganhando em cima da qualidade de vida, da saúde, de quem está trabalhando dia e noite para ganhar seu dinheiro, Amaral. Você falou tudo, tem a ver com qualidade de vida. Muitas vezes o taxista que não tem a concessão trabalha exatamente nesse regime de horas, às vezes por 12, 14, 16 horas seguidas, para dar conta de pagar uma diária muito cara e às vezes não sobra quase nada para levar para a família. Ou seja, não tem qualidade de vida e infelizmente é alvo de um esquema criminoso, de um esquema criminoso que opera dentro de concessões públicas para ter praticamente frotas de táxi a quem quiser ganhar um dinheiro extra. É assim que está funcionando, mas eu espero que realmente o rigor no processo de recadastramento ajude a por fim, de uma vez por todas, a esse esquema que fatura muito às custas do trabalho honesto e suado dos profissionais do volante. A gente segue com o Agora Você de Casa, obrigado pela sua audiência. Você que está no Careiro da Várzea assistindo a gente, obrigado pela audiência toda, o Careiro da Várzea, as comunidades rurais que estão em Autazes acompanhando o programa da comunidade. Ao longo da BR 319, Careiro Castanho, todo mundo assistindo a gente lá no Araçá. Alô, pessoal do Araçá, aquele abraço especial. Obrigado pela audiência de todos os dias. Depois você também confere agora uma dica bacana da Márcia Lasmar. A Mara já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Amará com você. Obrigado, Márcia. Já já depois do intervalo, o programa da comunidade traz informações sobre um homicídio, na verdade uma execução a tiros, no São Jorge, zona oeste da capital. A vítima era ex-detenta e foi encontrada nestas condições aqui, dentro da casa onde morava. A polícia investiga o caso e depois do intervalo, agora traz detalhes para você. Obrigado pela audiência. Nós voltamos em instantes. Até já.